do ensino médio, não há vilão, e o único antagonista rapidamente leva a trama adiante, pois é por causa dele que a Sawako vai conseguir diferenciar seus sentimentos. A falta de um vilão não estraga a drama, pois tem muita coisa para resolver em apenas 12 episódios. Rame to You pode não satisfazer sua necessidade de amor, mas consegue ser extremamente kawaii. Mas se você achou a história do drama corrida, sugiro que assista o anime, pois tem muito mais histórias e para falar a verdade é muito mais emocionante. Se você é daqueles que não tem tempo para nada, também tem a opção live action de 2010.